Novas tecnologias para o enfrentamento da cigarrinha nas pastagens. Informações sobre crédito rural, licenciamento ambiental, regularização fundiar e segurança no campo. Produtor, participe do Agroforte, FAET e SENAR. Conhecimento e resultados na agropecuária tocantinense. Dia 31 de março, a partir das 8 da manhã, no Parque de Exposições Dilson Martins, em Augustinópolis. Realização, Sistema FAET e SENAR e Sindicato Rural de Augustinópolis. Legenda Adriana Zanotto